Eu sou o Rafael Nunes e estou aqui para mais um vídeo com o Davi, né? Já peço que já deixe o like, se inscreve no canal e deve estar um pouquinho escuro, mas a gente está gravando, a gente vai para a praia, né Davi? É, sei mano. Daí a gente vai caminhando, vamos fazer aquele rapidinho, né? Time-lapse, fast. Cara, eu edito isso, então acho melhor, né? Agora a gente edita tipo super corrida. Ó, ela, você repara em outras mulheres na rua, amor? Sim, ela vai lá e se mata, e daí o cara fala, sim, aí ela vai lá e se mata, aí ele vai lá no túmulo dado e diz, repara que nenhuma delas é você, porque se você também chorou. Nossa, morri chorando, eu morri chorando com isso aí, cara, agora. Meu Deus, eu só nem entendi por que tem uma luz. Você não brinca com o cachorrinho, o cachorrinho é o chão. Não, o cachorrinho é o John Wick, tá ligado? O Chuck Norris. O John Wick acaba. O Chuck Norris não, 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 o Chuck Norris não. Mano, tem muito vento, então você deve estar ouvindo tipo um barulho muito, muito sinistro de vento. Adivinha quem é vento? Não é isso, porque você não sabe editar o bagulho do vento. É, isso é verdade. Eu não sei. Não, o Flávio. Enfim, pessoal, na praia a gente, a gente tem que ver o que vai estar gritando. E ele não vai estar gritando, não sei porquê. A gente vai passar e mostrar um pouquinho da praia pra vocês, porque a gente vai... A gente vai passar. A gente vai passar. Ele tá exagerando, foram muito pronto. E aí 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 Agora Agora sim a luz tá muito boa Eu vou até fazer a intro aqui ó Fala pessoal, curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Anunzi E tô aqui pra mais um vídeo com ele E hoje a gente vai dar um rolé pela praia aqui Então vem comigo e vamos lá Meu Deus, o que que eu fiz? E essa intro foi feita depois que a gente já andou tudo então Porque ela tava muito escura Então tem duas intro no vídeo, isso mesmo Tem gente pescando ali E vai, o Davi vai correr igual o Naruto agora, vai Davi! E tem gente lá E tem gente lá E tem gente lá Meu Deus, Davi, não se enrola Meu Deus, eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Mas enfim Como eu tava falando pra vocês Tem gente lá e gente da nossa cidade, né? Fica aqui no Davi Nada não Nada não Tipo assim Só assim É assim pega os teus dedos Sério? Caramba, eu tô falando assim essa Essa lente Ela pega o meu dedo aqui Tipo assim Não viu como tu pegou? Eu te falei Não é pra pegar 5 que pega... Só assim então É que o ângulo é muito aberto Já tá acabando e a gente tá perdendo a minha graça Tá bom Pra lá o meu É que o meu o vídeo é meu A gente tá gravando Falando Falando Agora eu Eu quero muito Eu quero muito Vai Rafa Eu tropecei nesse negócio aqui Que merda Olha a minha sombra Olha o mapa lá Ai, ele parece tão adulto Eita porra Que foi isso? Eu não sei mano Tá quase velho e eu tô com a bolsinha agora Não posso sair com a bolsinha Não, eu tô com a bolsinha Não, eu tô com a bolsinha Uh! Se fodeu então Vai Não tá pegando Eu vou ter que lavar a minha mamãe Eu vou ter que lavar a minha mamãe Eu vou ter que ver ó Como é que a gente faz Só foda agora Ó Só foda Aê 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 Parabéns Agora tem que ser cara Fala a sua Vai Não façam isso em casa, crianças Daê Davi Vem, vem com o pai Vocês devem ter percebido que esse foi um momento muito adulto né E tipo Foda, sensacional Foda, sensacional E vocês puderam perceber que... Filma eu Filma eu Vocês provavelmente viram um Shidori muito tosco Se eu editar esse vídeo não vai ter Shidori nenhum Ele vai ficar tipo Com aquela musiquinha tosca Mas enfim Mas enfim E o outro em frente do banco E o outro em frente do banco E o outro em frente do banco Aquele momento que eu fiquei em frente do banco E o outro em frente do banco Fala, olha só O que que acontece com o nosso bar quando eu sei querer ligo ele O que? O que? O que? Eu sou o seu vento Eu espero Exatamente As pessoas passaram olhando tipo Que que esse idiota tô correndo na praia fazendo vídeo né A gente é youtuber This is America Não sou youtuber como fazer um rasenga Somos profissionais O que? O que? O que? Foi muito alto Tudo bem Pulo O que? A gente tá cansado Já né A gente vai tomar uma varada né A gente vai tomar uma varada né Vamos passar rápido isso aqui Corre aí Davi, corre aí, ele correu mesmo, isso foi o lado bom de ser tio, ele foi correndo e eu fiquei aqui tipo de boa, Rafa Nunes, olha só que obra de arte, obra de arte, como eu tava falando pra vocês e o vídeo cortou porque o cartão é muito ruim, então mim um cartão de memória, mim um caminho de memória tu falou, o Davi tava escrevendo meu nome ali, eu corri pra cá, sai da frente da câmera, eu quero mostrar, mano, passou um bagulho, mano, caralho mano, não, vocês viram isso né, Davi, tu vai ver, ele não viu cara, sério, tava riscando o chão aqui, na edição vocês vão ter que ver isso, mano, eu não tô ficando louco, ele vai assistir isso na edição e vai ver também, ele vai circular pra vocês, ele vai circular e ele vai falar tipo, caralho mano, que ele assistiu, ele vai ver isso, sério mano, eu não tô ficando louco, não tem ninguém aqui, eu vou até a gente tava lá, eu corri até, eu corri até aqui porque eu vi um bagulho, um vulto, uma sombra, sei lá o que que era aquilo, eu não tô ficando louco, Davi tava me olhando com uma cara de boa, esse retardado aí, gente, eu não estou ficando louco ó, eu vi uma sombra pra passar por aqui, bom pessoal, como eu tava falando pra vocês, eu vi um vulto aqui, onde eu tô, ele acha que a frescura é minha, mas sério mano, eu vi um vulto aqui, eu não tô brincando mesmo, eu vou até filmar um pouquinho pra vocês verem, o Davi voltou, aqui tá meio escuro mano, mas tipo, eu vi um vulto, e eu vou voltar, sair dessa dura, entendeu, tipo, eu vi um vulto, eu vi um vulto, ninguém viu, esse era pra ser um vídeo de corrida de Naruto e agora vai virar um dia que eu vi um vulto na praia, e o Davi, e o Davi sumiu, e o Davi sumiu, cadê o Davi? eu perdi o Davi na praia agora, eu vi um vulto, e o Davi sumiu, achamos... eu vou voltar aqui, em busca do sobrinho perdido agora meu Deus, então esse te vai tá correndo na praia? meu Davi, eu pensei que eu tinha te perdido, cara! eu vejo um vulto e o Davi sumiu, olha que legal, e ele acha que a frescura é minha, pessoal, sério, vocês vão ver no vídeo, eu vou tentar achar, clarear a imagem, fazer qualquer coisa pra vocês verem então, realmente, tinha alguma coisa ali, o Rafa tava certo, o que você tem a dizer sobre isso? eu falei, cara, vocês vão ver, sério, ninguém acreditou, no vídeo eu tava falando, falei 32 vezes que ia aparecer um bagulho, e a gente viu, a gente tava, a gente não, o Davi tava editando, ele viu, e eu falei, não, agora tu circulou pra mostrar pra todo mundo que eu não tava de zoeira e agora, se vocês quiserem a saga de sair do fantasma do poste, era no 17, né? 17, é, o fantasma do poste 17 isso aí, o fantasma do poste 17, comenta aí, já deixa o like que a gente vai sair pra caçar isso aí, eu e o Davi, de noite, e se vocês quiserem muito, muito, vai sair até live disso, então, é isso aí na verdade, é o seguinte, realmente, eu não sei se era uma coisa, eu ainda não tô acreditando, mas é porque era meio que uma fumaça, opa é, era meio que uma fumaça, eu não sei, podia ser, sei lá, uma fumaça de alguém que tava fazendo churrasquinho ali de noite, sei lá volta, volta, agora vem pra mim, não era churrasquinho, não tinha ninguém, eu filmei lá em volta, não tinha ninguém, e a gente andou lá, então não tinha fumaça eu conhecia de uma casa, alguma casa que tava fazendo... a gente tava lá Davi, não tinha nada o vento tava contra nós lá, ah, ah sim, o vento tava contra... na, na, tu viu né? eu vi, mas é uma fumaça ele viu no vídeo e é isso que consta, é isso que consta e não tinha nada lá, isso que consta no vídeo consta de, de constar, de falar, eu constei... que consta no vídeo, consta no vídeo... ah tá bom já tá, já tá, já tá, já tá, já tá louco que apareceu um fantasma já tô, meu Deus, tem a ideia da conspiração aqui mas enfim, o Davi vai falar agora e eu vou mexer no meu telefone porque eu vi, e gravei, isso que é o melhor mas enfim, vamos seguir o nosso caminho ah, gravo eu já cansei e... ai mano, esse dia, essa noite tá sendo louca e o Davi, e ai Davi, o que você tem a dizer? sobre aquilo? cara, eu acho que tu... eu tô tomando muito álcool eu também muito álcool eu não bebo pessoal, eu só bebo energético e aperol, que tem 11% de álcool mas eu boto só um pouquinho, é o que tem só pra mudar a cor, né? gente, você não tem noção, o energético é laranja um laranja assim, não é laranja é um amarelo forte e aquilo ali é... é cor de guaraná é cor de guaraná e aquilo tem uma cor tipo, é vermelho e daí tu bota, fica tipo um fogo assim, é muito legal é só por isso que eu botei um pouquinho mas de qualquer jeito, não deixa de sol é verdade, crianças, não bebam eu sou maior de idade que não parece, eu sei mas, ó Davi, não parece mesmo mas não bebam pessoal só se vocês forem maior de idade fica o conselho de Rafa Nunes pra vocês aqui também a cultura, eu tropecei mas enfim vamos seguir o nosso caminho ninja aqui esse eu não vou pôr tela verde esse vai ficar só preto e branco mas, enfim a gente veio aqui, a gente correu igual ninja a gente andou eu vi um vo... eu tenho uma coisa pra te falar não precisa parar de gravar é só assim ó, quando a gente chegar eu vou pôr o vídeo no computador e vou editar porque eu quero mesmo ver se tu viu alguma coisa não, não, não o Davi acha que eu fiquei com vergonha da mina que tava passando ali mentira, eu não fiquei não então, deixa o like se inscreve no canal ativa a notificação comenta aí se vocês gostaram vocês viram eu espero que não saia não tenha saído o áudio do Davi ali não então, deixa o like se inscreve no canal ativa a notificação e é isso aí pessoal é nóis, né Davi? é nóis é nóis uuuuuh só soou o menu é... menu... eu não entendi mentira pô mentira, nossa senhora ele escreveu mentira, mentira, mentira mas olha só quer voltar ou quer fazer um outro caminho quer ver mais... caça a fantasma próximo vídeo se tiver fantasma no vídeo mesmo que vai ter ele não vai ter eu to comprovando a gente vai fazer um vídeo caçando fantasma na praia pessoal a gente tem um aplicativo muito daora vocês querem? deixa aí e comenta tem um aplicativo caça... você nunca viu? tem um aplicativo pra caçar fantasma se vocês querem ver deixa o like já comenta aí eu quero ver fantasma na praia ou melhor, quer que a gente caça... aplicativo caça fantasma vocês querem que eu caça fantasma na praia? comenta aí que eu vou caçar enfim, vamos fazer um tchau aqui já da vida então deixa o like se inscreve no canal ativa a notificação pra não perder nada e até o próximo vídeo foi? é, tchau! ah tá, então tchau programa valeu!